Eu digo, basta Basta de sofrer por alguém que não merece o meu amor Dar valor a quem não merece o valor Eu digo, basta Basta Eu só quero ser feliz Eu não vou chorar por alguém que não merece Eu não vou sofrer por alguém que não me ama Nem vou investir num amor que não se apreze Nem vou me indicar que te deites na minha cama Porque eu não, eu não sou eu Para brincar só vai e vem Eu não sou algo que tu queres quando te convém Eu não sou eu Para brincar só vai e vem Eu não sou algo que tu queres Mais uma vez estou de coração partido Perdido e humilhado por estar apaixonado Eu entreguei meu coração à nossa relação Agora vejo que foi em vão Por ti me apaixonei E acredito que sempre estarei Mas o nosso amor não tem futuro Por mais que seja duro Não foi isso que eu sonhei pra mim Quero viver uma paixão ardente Não quero algo que seja deprimente Quero poder acordar Ver o sol a brilhar Sorrir pro mundo e sentir-me amado O futuro a Deus pertence Cada um tem o que eu merece Eu só quero ser feliz O teu amor não quero mais Eu só quero é viver em paz Eu não sou eu Pra brincar só vai e vem Eu não sou algo que tu queres quando te convém Eu não sou eu Eu não sou eu Pra brincar só vai e vem Eu não sou algo que tu queres quando te convém Eu não sou eu Eu não sou eu Algo que tu queres quando te convém Eu não, não, não Eu não sou, não Eu não sou, não Eu não, 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 não Eu não, não, não